Fala amigo da Barco de Tanto, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo, finalmente, vídeo deste cabinado para trabalho barra transporte de passageiros, uso misto, né? Porque a gente tem até uma boa quantidade de pessoas que dá para transportar aqui, como vocês podem ver. Um espaço, um vão interno bacana para você colocar carga e uma máquina monstruosa. Isso aqui, meu amigo. Sim, esse barco aqui, que não é tão largo, tem 8 metros, está com 200 V6. É, a minha cara já diz tudo. É isso que a gente gosta. É motor sobrando. Então bora dar uma olhada. Então, amigo da Barco de Tanto, começando aqui este barcão. Olha que coisa engraçada, né? Ele é 8 metros de comprimento, só que neste vídeo vocês vão pensar que ele é menor, porque ele está do lado de uma de 9, entendeu? Aí você vai comparar com o de fundo, vai precisar... Não é 8, é 8, tá bom? Olha onde é a chapa aqui, o corte dela, de 6 metros, tá? Então não ficar reparando no barco do fundo, que é 9 metros, vai parecer esse menor, tá bom? Temos aqui um cabinado, 8 metros de comprimento, por aproximadamente, né, quando a gente mede lá atrás, 2,10 de largura. Vocês podem ver aqui que ele é um cabinado completo, com sanéfas laterais, tá bom? A cabine é mais simples, ele possui sanéfas laterais, não tem aquelas janelas correditas em acrílico. Possui chapa de fundo 2 milímetros e fundo 3 milímetros. Lembrando que as embarcações não são só soldadas, fundos com a lateral. Ela é totalmente soldada, toda a sua parte estrutural, até parte que não é estrutural, é soldado aqui. O nomezinho dela, IP Amarelo, ficou bem bacana, verde, amarelo e o marrom. Eu gosto do marrom, uma cor de detalhe marrom, é diferencial, porque quase você não vê lanchas marrom, tá bom? Lucas, qual é a capacidade de pessoas? Vocês estão vendo aqui que a gente tem 9 poltronas rebatíveis, mas, geralmente, senta 4 pessoas lá no fundo. Se você é bom de cálculo, vai para 13 pessoas, coloca 14 pessoas, mais ou menos, que a gente coloca para transporte de passageiros. E ainda temos um bom vão aqui atrás, né? Um vão bem bacana. Lembrando aqui que a gente chega na Popaluga, o que é isso aqui? O que acontece? 200 HP e tudo, a gente ainda está passando por um momento de dificuldade, né? O que acontece? Os motores ainda, a gente pede o motor e o motor está demorando para chegar e tudo. E, por exemplo, a gente pede o motor com a rabeta curta e, infelizmente, veio de rabeta longa. Infelizmente não, graças a Deus veio o motor, né? E aí, faz-se o ajuste aqui, logicamente, o ajuste totalmente reforçado para a rabeta de 25 polegadas. Esse 200 HP V6 3.4, 4 tempos, excelentíssimo motor. Vocês estão vendo aqui, ó, Manaus AM, né? Muito importante para o registro da sua embarcação. Agora vamos adentrar, vamos adentrar pela popa aqui, né? Vou subir aqui no cavalete. Vamos adentrar aqui pela popa. Logicamente, a gente tem uma plataforma de popa bem pequena. Como é um barco funcional, ninguém vai estar pescando nesse barco aqui. A plataforma é pequena. É justamente uma plataforma que tem que ter a popa lavada. Não é um local que as pessoas geralmente vão adentrar na embarcação. Porque ali a gente tem um super castelo de pró para adentrar. Mas antes aqui a gente tem... Olha essa abertura zona aqui, ó. Perdão pelos barulhos, mas estou gravando vídeo com a fábrica funcionando. Abertura aqui que a gente tem acesso. De cara, duas baterias de 100 amperes. Chave e seletora para dois tanques de combustível. Kit-filo separador, tudo. Essa aqui ficou bem apertadinha aqui a parte do tanque... Perdão, da popa aqui, né? Que a gente tem a abertura na popa. Porque a gente precisa de espaço interno. Todos os projetos são personalizados para a gente ter um melhor aproveitamento de acordo com o cliente. Alças soldadas para ser feita amarração, como vocês podem ver. Iluminação interna nela, né? Deixa eu ligar aqui a chave geral. Deixar no jeito aqui a chave geral. Olha que legal também aqui, ó. Rebatível, justamente para auxiliar você a estar trafegando dentro dela, ó. Você vem, bate aqui, ó. E você adentra aqui na embarcação. Bem bacana. Aqui a gente tem acesso a um tanque de combustível. Aqui a gente tem acesso a outro tanque de combustível. Todas as poltronas rebatíveis. Olha aqui, ó. Bem bacana, rebatível. Todas nove poltronas. Ficam bons espaços. Você sentado aqui. Ninguém vai ficar sentado no seu colo aqui. E por ser poltrona individual, não importa o seu tamanho, você tem o seu espaço certinho, entendeu? Isso é bom para adultos sentar, principalmente. Pessoas mais novas, crianças e tudo, é bom sentar aqui que aí dá para pôr um monte. Adultos, cada um no seu quadrado, né? Vocês estão vendo que tem um espacinho bom aqui para a gente estar colocando os pés. E olha, eu vou mostrar a altura aqui, né? Temos um pequeno comando com esse barco que foi feito para ter muita área livre, muita área de aproveitamento. Caixinha aqui que é onde fica os manuais, GPS, de tudo, ó. Comandozinho bem pequeno. Sim, Lucas. Ah, meu Deus. Comando pequeno. Direção hidráulica, tá bom? Do holofote, tudo bem bacana. Olha o holofote sonar aqui, ó. Desligar aqui, ó. Legal. Vou baixar aqui. Subir, ó. Olha ali, ó. Holofote. Bem bacana. Smartcraft, tudinho. GPS sonar, 4 polegadas. Aqui a gente tem todo o gerenciamento, tá? Ó, as luzinhas inteiras que foi colocado aqui. Tudo bem bacana. Motorzinho aqui, o Auto Detect. Eu ainda vou... Como é que eu posso dizer? Eu ainda vou regular tudo certinho aqui do motor. E olha essa situação aqui na frente. Para você adentrar na embarcação. O tamanho deste castelo de pro aqui. Guarda-mancebo que ajuda muito. Isso é soldado, tá, gente? Isso é soldado. Tudo bem soldadinho. Aqui o holofote preso nela. Aqui na frente. Acrílico. Bem bacana. Iluminação até aqui na frente. Um bom espaço, um bom vão. Aqui também para a pessoa estar aqui, ó. Pegar a carga, colocar para cá. Fica bem funcional a embarcação. E logicamente, o espaço aqui dentro. Onde vocês podem ver os perfis de fundo. Que são perfis soldados nesta embarcação, né? Bora ver agora aqui a altura dela. Como vocês já podem ver aqui, ó. Estou filmando na altura dos meus olhos. Eu não vou ficar em pé. Então vamos ver aqui como é que é a altura, né? Eu tenho que dar uma baixada. Vamos aqui para a parte mais alta dela. Eu tenho 1,81m. E agora eu fico quase em pé. Você que tem um pouco mais de 1,81m. Ou mesmo tamanho que eu, você não fica em pé. Lucas, mas por que que vocês não fazem mais alto? Por que que atrapalha a navegação? Porque atrapalha a navegação. Quanto mais alto você estiver, você mais muda o centro de gravidade da sua embarcação. Tanto que essas embarcações não recomendamos pôr peso aqui em cima, tá bom? Estão vendo aquela ali, ó. Ela tem ali as gradesinhas tudinho. Mas ela é 9 metros e mais larga. Mas mesmo assim, não recomendamos colocar peso aqui em cima. Para não criar o efeito João Bobo. E também, eu sei que vocês querem mais confortável. Mas atrapalha, entendeu? E essa navegação aqui, sendo muito confortável, você vai navegar aqui sentado. Você quer ficar em pé? Fica em pé ali. Ali atrás, fica em pé. Pega um ventinho, um solzinho, entendeu? As cordinhas para prender aqui os coletes. E a porta, né? Isso aqui é. Isso aqui é muito bom aqui a portinha, ó. Corrediço, ó. Olha como a mão com o dedinho. A portinha vai lá e... Fecha. E se você pode vir aqui, ó. E logicamente eu fiz errado. Primeiro você tem que colocar aqui. Prender. Ó, a portinha mesmo fechou sozinha. E fica tudo fechado. Sanefinha lateral. Ó, você consegue liberar a sanefa aqui, ó. Enrolar, tá bom? Deixa eu abrir logo essa porta. Pelo amor de Deus. Manaus é muito quente, tá? Tô levantando aqui com uma mão. Vocês podem ver que é bem fácil. Levantar a portinha aqui. E abrir no jeito, né? E vocês querem saber de quê? De preço. Lucas, qual que é o preço dessa embarcação, logicamente? Bom, aqui a gente tem uma embarcação de 8 metros. Lateral de 2, fundo de 3, totalmente soldada. Com 9 poltronas, 2 tanques de combustível. Ainda tem um... Logicamente tem muito reforço uma embarcação dessa. Com 200 HP desse, vocês vão falar logo o valor com 200. O pessoal pergunta com o motor. Que motorização aqui? Bom, aqui é pra você pôr 150, 200. Dá pra pôr 115? É, você vai arrastar, né? Daria até pra pôr. Mas você ia forçar muito ele. Mais 150, 200. 250 seria, opa, mais show ainda. Você vai ter um valor médio. Esse aqui tá com direção hidráulica. Holofote como um acessório externo. Mas você vai ter um valor médio de 170 mil. Ah, com os acessórios extras, em média, 175, 178 mil. É nessa média um valor de uma embarcação dessa. Com 200 HP, uma embarcação que, pra trabalho, diferente das embarcações que a gente usa pra lazer, você pode usar como um bem que você consegue ter. Ganhar dinheiro com um bem desse aqui, né? Lembrando, muita gente utiliza esses barcos pra trabalho, pra conseguir ter dinheiro, né? Logicamente, conseguir ganhar o seu dinheirinho. E com o tempo o barco se paga. E querendo ou não, você tem uma embarcação que dá pra ser pra uso nisso, né? Lembrando, esses aqui são os cabinados, nossos modelos de cabine mais simples, tá? Como eu digo, possui sanefas laterais. Mas não são aquela parte que eu sempre digo pra vocês que pode ter janela corrediça, pode até ter janela de vidro, tá bom? A gente vai estar fabricando um cabinado logo, logo desses mais equipados que vocês vão estar vendo aí no canal. Separadamente, esses vídeos de fabricação. Mas chega de enrolação, esse vídeo que eu queria trazer pra vocês, mostrando um pouquinho aqui, esta cabinada, barco, uso de trabalho. Aí, antes de ternar, toda vez o pessoal fala por que que faz essa proa assim? Por que que não faz a proa assim? Por que quando você for encostar, empurrar, alguma coisa, é bom você ter uma proa chata, né? Imagina você ter que empurrar alguma coisa com uma proa bicuda daquela, hein? Pois é, né? É melhor aqui, é mais funcional, mais prático, que é o principal das nossas embarcações. Não é a beleza, não é a... A robustez é um dos principais pontos, mas é ser prática, ser funcional e também ser robusta. E aí, a beleza vem de brinco, tá bom? Mas chega de enrolação, manda o vídeo pro seu amigo, se inscreve no canal. Grande abraço, vai com a mais forte, vai de titã!